Nelton Peter, o astro do romantismo, o diferenciado. Noite de sexta-feira e eu aqui no bar, eu não saí de casa a fim de me amarrar. Mas te vejo entrando e alguém me segure, antes que nele eu mule. Garçom leva dela com maquilado meu, diga quem mandou o presente fui eu. O rapaz sentado na mesa da ponta, na piscina do cão, pra ir na mesa dela, tirá-la pra dançar. Agora eu vou saber se é pra viver ou pra beijar. E se o arrocha não der certo, eu te pego no botão, entro no seu coração. Faço você se apaixonar. E se o modão não funcionar, eu te largo agora e aqui. Você não é mulher pra mim, não é mais tão top assim. Aô, meu parceiro, Nick Marcos, muito obrigado pela essa linda canção, meu irmão. Temos juntos. O rapaz sentado na mesa da ponta, na piscina do cão, pra ir na mesa dela, tirá-la pra dançar. Agora eu vou saber se é pra viver ou pra beijar. E se o arrocha não der certo, eu te pego no botão, entro no seu coração. Faço você se apaixonar. E se o arrocha não funcionar, eu te largo agora e aqui. Você não é mulher pra mim, não é mais tão top assim. E se o arrocha não der certo, eu te pego no botão, entro no seu coração. Faço você se apaixonar. E se o arrocha não funcionar, eu te largo agora e aqui. Você não é mulher pra mim, não é mais tão top assim. E não me dá cerveja, acerta, acerte no sabor. É, essa marca. Nelton Peter, o astro do comunismo, o diferenciado. Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama só pra me prender. Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer. Se me der esse amor do tanto que me dá pra ser. Mas você vem mais, eu querendo algo mais. Cê fica milu, milu, milu e miludindo. E eu fico nu, fico nu, bar caído. Cê fica milu, milu e miludindo. E eu fico nu, fico nu, bar caído. Leve esse show até sua cidade. Ligue 799-9889-1021. O telefone do sucesso. E Deus no comando sempre. Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer. Se me der esse amor do tanto que me dá pra ser. Mas você vem mais, eu querendo algo mais. Cê fica milu, milu e miludindo. E eu fico nu, fico nu, bar caído. Cê fica milu, milu e miludindo. E eu fico nu, fico nu, bar caído. Joga cabeludo na bachata, nas teclas. Para Fernando Moraes, que só não diz cara. É o trombete, pra você beber. Cê fica milu, milu e miludindo. E eu fico nu, fico nu, bar caído. Cê fica milu, milu e miludindo. E eu fico nu, fico nu, bar caído. Nelton Peter, o astro do romantismo. O diferenciado. Eu te conheci depois que a gente largou. Será onde é que amou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui, num bar de cortela. Abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente. Quem dera? Por que você não me bloqueou? Eu paro de chorar em cima da tela. Eu vou trocar no celular, no Nokia de Jolão. Que só manda mensagem e faz ligação. Se houver mais um vídeo seu, sim, eu me sinto feliz. Certeza minha vida vai dar por outro vídeo. Me mata a mão. Essa internet virou arma da sua mão. Eu vou trocar no celular, no Nokia de Jolão. Que só manda mensagem e faz ligação. Se houver mais um vídeo seu, sim, eu me sinto feliz. Certeza minha vida vai dar por outro vídeo. Me mata a mão. Essa internet virou arma da sua mão. Maimon, faixa o abraço do Nelton Peter para Estação do Arrocha, Portal do Arrocha E sua música ponto com Agora eu tô aqui, num bar de Cortella. Abrindo cerveja com o dente, tentando te passar pra frente. Quem dera? Por que você não me bloqueou? Eu paro de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular, no Nokia de Jolão. Que só manda mensagem e faz ligação. Se houver mais um vídeo seu, sim, eu sinto feliz. Certeza minha vida vai dar por outro vídeo. Me mata a mão. Essa internet virou arma da sua mão. Eu vou trocar meu celular, no Nokia de Jolão. Que só manda mensagem e faz ligação. Se houver mais um vídeo seu, sim, eu sinto feliz. Certeza minha vida vai dar por outro vídeo. Me mata a mão. Essa internet virou arma da sua mão. Me mata a mão. Essa internet virou arma da sua mão. Nelton Peter, o astro do romantismo, o diferenciado. E esse é o meu mais novo sucesso. Se lembrou daquele dia, como se fosse hoje. Não há nada como ele, nem sequer me encontrou. Ainda lindo do dia, o dia que me beijou. Foi o meu primeiro amor, agora escrevo sua canção. Algo mais inesplicável que o seu olhar. Inigualável como uma maneira. Me cuida de mim. Retrata desse exemplo lá que na vez tá mal. Vou te cuidar pelas noites. Vou te amar. Sem censura, vou sentir sua fama. Na tempestade, embora existam mil grações para ter existido. Não há ninguém mais. Não há ninguém mais. Não há ninguém mais. Não há ninguém mais. Se tenho tudo, toda a tristeza. Não há espaço na melancolia. Porque ao seu lado tudo faz mais. Sentir. Leve suas lágrimas e as risadas. Quando estamos juntos, a terra paralisa. Paralisa. Algo mais inesplicável que o seu olhar. Inigualável como uma maneira. Me cuida de mim. Retrata desse exemplo lá que na vez tá mal. Vou te cuidar pelas noites. Vou te amar. Sem censura, vou sentir sua fama. Na tempestade, embora existam mil grações para ter existido. Algo mais inesplicável que o seu olhar. Inigualável como uma maneira. E cuida de mim. Retrata desse exemplo lá que na vez tá mal. Vou te cuidar pelas noites. Vou te amar. Sem censura, vou sentir sua fama. Na tempestade, embora existam mil grações para ter existido. Sou ninguém mais. Sou ninguém mais. Aqui não, tator. Aqui é cimentar. Aqui tem um padrão. Quatro abraços, um café. Acabei de acordar. Procurando por você. Encontrei tudo. Sua mão na minha mão. Nós vamos escapar do mundo. Juntos vendo o sol cair. Vamos para a praia, pra curar a alma. Solo, só com a gente, não queremos mais nada. Todo o caribe pegando na cintura. Viaje de livre, eu, você e a lua. Vamos para a praia, pra curar a alma. Solo, só com a gente, não queremos mais nada. Todo o caribe pegando na cintura. Viaje de livre, eu, você e a lua. Lindo e contento, cara. Ai, vem, doutor. Lindo e contento, cara. Ai, vem, doutor. Vamos para a praia, pra curar a alma. Solo, só com a gente, não queremos mais nada. Todo o caribe pegando na cintura. Viaje de livre, eu, você e a lua. Vamos para a praia, pra curar a alma. Solo, só com a gente, não queremos mais nada. Todo o caribe pegando na cintura. Viaje de livre, eu, você e a lua. Lindo e contento, cara. Ai, vem, doutor. Lindo e contento, cara. Ai, vem, doutor. Em nome da cerveja, acerta, acerte nosso amor. Aô, meu amigo, deixa aí. Amar não tava nos meus planos, não tava procurando, mas eu encontrei. Agora tô aqui falando, foi o erro mais lindo que eu acertei. Você, você, virou o meu mundo de pão na cabeça. Se um dia do amor, duvidei, hoje eu tenho certeza. Tira o certo, vem na mosca. Eu nem mirei quando acertei sua boca. Tira o certo, vem na mosca. Era pra ser só um, a noite eu acertei. Tira o certo, vem na mosca. Eu nem mirei quando acertei. Eu nem mirei quando acertei sua boca. Tira o certo, vem na mosca. Era pra ser só um, a noite eu acertei. Ai, 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 ai. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Foi uma vida toda. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Amar não tava nos meus planos, não tava procurando, mas eu encontrei. Agora tô aqui falando, foi o erro mais lindo que eu acertei. Você, você, virou o meu mundo de pão na cabeça. Se um dia do amor duvidei, hoje eu tenho certeza. Tira o certo, vem na mosca. Eu nem mirei quando acertei sua boca. Tira o certo, vem na mosca. Era pra ser só um, a noite eu acertei. Tira o certo, vem na mosca. Eu nem mirei quando acertei sua boca. Tira o certo, vem na mosca. Era pra ser só um, a noite eu acertei. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Era pra ser só um, a noite eu acertei. Foi uma vida toda. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Era pra ser só um, a noite eu acertei. Foi uma vida toda. Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem ninguém. Amor, eu quero um filho seu. Eu não sou com a ideia de que nada valeu. Para pra ver o quanto a gente cresceu. E tudo que eu te dei de bom. Lembra da gente no seu quarto, no breu. Debaixo do seu entredom. Não vai saber o que fazer. Quando a Bete bateu o silêncio. Traz em minha voz. Não vai saber o que beber. Esse vinho no mar. Essa sede, sede que é de nós. Não vai saber o que fazer. Quando a Bete bateu o silêncio. Traz em minha voz. Não vai saber o que beber. Esse vinho no mar. Essa sede, sede que é de nós. Aosso, cego, cedeis. Brino, cedeis. Papagaio, cedeis. Estoura, meu velho. Tamo junto. Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem ninguém. Amor, eu quero o filho seu. Eu não suporto a ideia de que nada valeu. Para da ver. Quando a gente cresceu. E tudo que eu te dei de bom. Lembra da gente no seu quarto, no breu. Debaixo do seu entredom. Não vai saber o que fazer. Quando a Bete bateu o silêncio. Traz em minha voz. Não vai saber o que beber. Esse vinho no mar. Essa sede, sede que é de nós. Não vai saber o que fazer. Quando a Bete bateu o silêncio. Traz em minha voz. Não vai saber o que beber. Não vai saber o que beber. Vai ver quando a pede bater, quando essa pede bater, trazer minha voz Vai ver quando a pede bater, quando essa pede bater, vai ver que a sua sede é de nós Nelton Peter, o astro do romantismo, o diferenciado Eu era bem nasceu, nada demais Chorava enquanto o meu coração escondido ia seguir os teus sinais Eu era você, tão especial Olhava igual sorrisos de criança, esperando presentes de Natal Vi que era amor, quando te achei em mim E me perdi em você Somos festa e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e babaria, piano e pelogia, filme e pipoca De dois corações, um só se fez O que vale mais que dois, ou três Vi que era amor, quando te achei em mim E me perdi em você Somos festa e poesia, autônomo e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e pelogia, filme e pipoca De dois corações um só se fez O que vale mais que dois ou três Mais um sucesso na juventude, àsitä olivinhas, emas adoram, olha só Vem comigo, essa graça é uma maravilhosa, gostosa, é pra você Quando a luz do sol se for Vou te arrojar Fazer amor Quando a luz do sol se for Vou te arrojar Fazer amor Arrocha Eu quero me entregar Arrochar seu corpo Não vai e vem nós dois De um jeito decorso Vem, faz um chamego É muita magia Embaixo, em cima Mexe a cinturinha Pra lá e pra cá Vou te arrojar Vou te namorar Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá E quando a luz do sol se for Vou te arrojar Fazer amor Quando a luz do sol se for Vou te arrojar Fazer amor Arrocha Arrocha Você vai me deixar Todo o negócio Arrocha Arrocha Péssimas Mais gostos do sol se for Dois 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 Esse é o meu Mais chico Como sucesso Obrigado Meu amigo Julio Cavalcante Juro Reflexo Nessa Pulta Canção Que Deus Abençoe E quando a luz do sol se for Vou te arrojar Fazer amor E quando a luz do sol se for Vou te arrojar Fazer amor Arrocha Você vai me deixar Todo o negócio Arrocha Arrocha Péssimas Gostoso Dois 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 Vou te namorar Tra-lai-tra-ca 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 Vou te namorar Tra-lai-tra-ca Tra-lai-tra-ca Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Um ATT Com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensa na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha felicinha Bota pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha 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 Aô, sete Chips e cedês Já me sou divulgações Israel cedês Tamo junto E porro Néutubito E toda a galera Dos paledores É nóis Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensa na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Esse modão mexe comigo E eu sei que vai mexer com o seu coração Pense no amor da judiada Aqui não, trem Se beijar na boca dessa pion A minha boca era uma dor Eu não dispense uma menina nova Tem muito mais uma cor Não me vejo sem você Na minha vida Não consigo dominar Essa paixão Esse amor de tão bonito Fez de nós Dois amantes presos no seu coração O seu corpo tem segredos Não guardamos São mistérios que só eu sei descobrir No meu corpo só você sabe onde estamos Os desejos que eu gosto de sentir Somos assim Como a flor e a raiz Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser muito feliz Sem preconceito esse amor Inventa novas formas de prazer Muito prazer Não existe pecado entre nós Anjo meu Anjo meu Anjo meu Você sou eu Olha O maior erro do homem É tentar tirar da cabeça Aquilo que não sai do coração E eu estou igual a café Tirando o sono de muita gente É preocupado Nós somos assim Como a flor e a raiz Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser Muito feliz Sem preconceito esse amor Inventa novas formas de prazer Muito prazer Não existe pecado entre nós Anjo meu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nelton Peter O astro do romantismo O diferenciado Se a cidade falar Que me viu sofrendo É mentira Não acredita Se o povo falou Que me viu chorando Mentir É fake news Você acha que eu tenho Cara de alguém que sofre por alguém Não tem coração Não tem coração Se acha não Se acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Você tem razão Se esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Proceda a minha vida Mas amor não sai com água Se esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Proceda a minha vida Mas amor não sai com água E na Bahia Ligue 719-99865630 Aô, meu parceiro Toninho Andrade Produção Estamos juntos Você acha que eu tenho Cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Você acha não Você acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Você tem razão Se esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Proceda a minha vida Mas amor não sai com água Se esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Carrocei da minha vida Mas amor não sai com água Cê não pinta em nome de Roflash A sua voz é de esporte Alô, meu patrocinador Mora Willeby Estamos juntos Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso Eu te devolvo Pro seu titular Seria um jeito Certo Se meu coração Foi-se um pouco mais esperto Não bastasse um pitiforço Onde tem que ser disqueto E chegaram o sentimento Em corpo que Teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria o jeito certo se meu coração Foi-se um pouco mais esperto Não bastasse um pit fosso Onde tem que ser disquieto E chegaram o sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas o objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Me diz como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Nelton Peter O astro do romantismo O diferenciado A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sofro, se pausa Se quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Que eu quero, não me quero Quem me quer, vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Que eu quero, não me quero Quem me quer, não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Aô, meu parceiro Aô, meu parceiro Aô, meu parceiro Marcelinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Outra vez nós brigamos O motivo idiota Você bateu a porta e me deixou chorando E se trata é besteira Que até no minha mente Já tem outros planos E agora o que eu faço E você aqui Tô se engomigou tanto Eu tô rodando a cidade Tô dentro do carro pensando em você morrendo de saudade Sofrimento em alta, tô indo no bar pra afogar a vontade Que eu tô de te ouvir, te sentir Depois de ver batendo a porta Para pensar em você morrendo de saudade Tô dentro do carro pensando em você morrendo de saudade Sofrimento em alta, tô indo no bar pra afogar a vontade Que eu tô de te ouvir, te sentir Depois de ver batendo a porta Para pensar em volta Aô, com amor de todo o meu Brasil Aquele abraço do cantor Nelton Peter Nesse mundo da menina Outra vez nós brigamos O motivo de ódio Cê bateu a porta e me deixou chorando E se trata é besteira Que até no minha mente Já tem outros planos E agora o que eu faço E você aqui Tô se engomigou tanto Eu tô rodando a cidade Tô dentro do carro pensando em você morrendo de saudade Sofrimento em alta, tô indo no bar pra afogar a vontade Que eu tô de te ouvir, te sentir Depois de ver batendo a porta Eu tô rodando a cidade Tô dentro do carro pensando em você morrendo de saudade Sofrimento em alta, tô indo no bar pra afogar a vontade Que eu tô de te ouvir, te sentir Depois de ver batendo a porta Parabéns, sai e volta Que eu tô de te ouvir, te sentir Depois de ver batendo a porta Parabéns, sai e volta Ligue em contato Outra vez eu chego tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Pago os cheiros de outra alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura e jura que me ama Vem, te esqueci De lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras poucas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu vingando, a sua magia E só com você faço amor de verdade Eu te esqueci De lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras poucas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu vingando, a sua magia E só com você faço amor de verdade